Música Na segunda-feira, 9 de dezembro, a Câmara de Vereadores deu um passo importante para garantir o acesso à informação e a transparência no processo legislativo. A partir das próximas sessões, os vereadores utilizarão o sistema de votação eletrônica e nos painéis instalados serão expostos os votos dos parlamentares, além dos projetos e as discussões feitas durante a sessão. O secretário-geral da Câmara, Rodrigo Dias, salienta que o trabalho da instalação dos painéis eletrônicos foi discutido em conjunto com todas as diretorias e setores da casa e afirma a importância de uma ferramenta como essa. O sistema de votação eletrônica é uma ideia que nós, desde que assumimos a gestão este ano, a gente vem trabalhando e foi um trabalho que envolveu praticamente todas as diretorias da casa, todos os setores da casa afirmam em construir esse processo. Desde a aquisição de equipamentos até da participação da empresa que hoje presta essa assessoria para nós. E hoje, então, nós, dia 9 de dezembro, iniciamos o processo de testes da votação eletrônica no plenário da casa legislativa. Então, hoje a empresa está aqui realizando alguns testes. O processo, ele já é transparente, porque o vereador, ele vota durante o plenário aqui, é feita as filmagens das sessões, mas ele vai conseguir, como a gente está numa era da informática, era da tecnologia, a pessoa, o cidadão que acompanha as sessões, ele poderá assistir na tela da TV quem está votando, o que está sendo votado. Então, isso dá uma transparência e um maior conhecimento do que você passa na Câmara através dos projetos e demandas que existem aqui dentro. A consultoria prestada pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, o IGAM, a Câmara de Vereadores, auxilia o processo legislativo da Casa do Povo. Felipe Marçal, responsável técnico do IGAMTEC, explica como surgiu essa parceria. A parceria da Câmara de Vereadores com o IGAM já vem de longa data na parte de consultoria com o processo legislativo e toda a estrutura da Câmara. Em 2016, a gente incrementou essa parceria, então, com o sistema de processo legislativo, o IGAMTEC, e agora, em 2019, a gente está dando um passo a mais, que é a colocação da votação eletrônica em funcionamento. O serviço prestado pela empresa Softcam, parceira do IGAMTEC desde 2014, já é utilizado em outras câmaras de vereadores, no Estado e no país. A Demir Ceboldi, diretor da empresa responsável, explica como funcionará o serviço. Essa parceria começou no final de 2016, de lá para cá a gente vem trabalhando as ferramentas do processo legislativo, toda a parte de portal e tudo mais. E a votação eletrônica foi uma evolução desse processo para que chegasse nesse momento que a gente conseguisse trazer o sistema de informatização do plenário. Então, extinguindo o uso de papel praticamente no plenário, onde tudo o que vai ser deliberado, as pautas e tudo mais, já encontra-se disponível nos tablets para todos os vereadores.